eu fiz pão de queijo de 10 xícaras de polvilho em 8 minutos e não coloquei a mão na massa nem para enrolar a lista com os ingredientes que eu usei e o modo de preparo estão aqui na descrição do vídeo massa devidamente sovada nós vamos utilizar uma colher de pegar sorvete vamos pegar aí a quantidade de massa que nós queremos para fazer o nosso pão de queijo e colocá-lo aí numa forma untada com o óleo leve ao forno a 180 graus até seu pão de queijo estar na cor que você gosta espero que vocês tenham gostado da dica se gostaram já salva aí na sua pastinha de receitas da mesa harmoniosa para não perder marque aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você conhece que ama pão de queijo mas como eu morre de preguiça de amassar e de enrolar e me diz aqui nos comentários o que você achou da minha ideia de enrolar pão de queijo e não se esqueça de curtir o vídeo beijo